2 de novembro, dia de finados. Na maioria dos países ocidentais, esta data é vivenciada e tida como um dos mais importantes rituais da tradição cristã. Mas, na prática, qual o sentido dessa data? O que leva as pessoas a irem aos cemitérios no dia 2 de novembro? Nós fomos ao cemitério São João Batista, em Brejo Santo, em busca de respostas para essas perguntas. O dia de finado representa para todos nós um dia muito de saudade, de lembranças. Muitas coisas ruins não é, mesmo instante, também não é bom. É muito doloroso esse dia para todos nós. Para mim é um dia especial, por causa que se não existisse o dia de finados, eu acho que ninguém lembraria, né? O dia de finados é muito importante a gente vir acender vela para o ente querido, né? É muito importante a gente vir e ficar sempre rezando, fazendo orações. É isso que representa. Eu acho que é um dia especial, um dia que a gente para para refletir sobre nossos irmãos que partiram desta vida. E ficar junto com eles também, né? Lembrar, ter saudades. Enfim, é um dia importantíssimo para nós que estamos aqui e importante também para aqueles que partiram desta vida. Representa um dia que a gente vem rever os familiares da gente, que já partiu para Deus, né? É um dia que, para nós cristãos católicos, é um dia de reza, de penitência, de rezar pelas almas que já se foram, nossos irmãos, nossos parentes, nossos avós. A gente vem trazendo a tradição de sempre, todo dia, dois de finados, vim para o cemitério fazer essa visita. O 2 de novembro, para mim, representa a luz da doutrina dos espíritos. Um dia onde as pessoas se voltam para os seus entes queridos, trazendo muita saudade e, dessa forma, a luz da doutrina dos espíritos, atraindo esses entes queridos para ir de encontro a eles. E o cemitério é um ambiente onde eles visualizam esse reencontro, né? Olha, é um dia de emoções, reflexões, de você olhar para trás e reconhecer que somos mortais, primeiro de tudo, que, segundo, de lembrar do legado dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, famílias, que a razão que estamos aqui no mundo não é nada mais, nada menos do que para servir uns aos outros. Representa, sim, um grande sentimento, né? Uma lembrança dos nossos falecidos queridos, o qual Deus chamou para a eternidade. É um dia muito significante para nós, que é um dia de oração, né? Reflexão da Palavra de Deus, onde nós vamos entregar nossas orações pelas almas dos nossos queridos que Deus chamou lá no céu. O dia de finado, que representa muita recordação e saudade dos amigos, da família, não é? E isso é muito gratificante para a gente, a gente vir recordar esse dia aqui, acender uma velhinha, lembrar do pessoal da gente, né? Como acontece em outras cidades, também em Brejo Santo, há um grande comércio que se forma em torno do Campo Santo. Dentro do ano passado que eu vendo, e esse ano está melhor, o ano passado estava fraco. Além da tradição de velas e flores, outros produtos também são colocados à disposição das pessoas. Devido às altas temperaturas registradas nesta época do ano, muita gente preferiu fazer as visitas à noite. Ao longo do dia, milhares de velas foram acesas em sinal de saudade, respeito, carinho, um desejo de estar próximo, de demonstrar lembrança, cada uma com uma intenção, todas cheias de boas intenções, fundamentadas na fé de que cada mensagem será recebida. As milhares de velas acesas formam também um espetáculo bonito de se ver, principalmente do alto. Música 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 Música